Eu não preciso ter Eu vou transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta Me de pé Te adorar é o que sustenta O Senhor está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta O Senhor está cuidando de mim Mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários sugestões de músicas Pra mim poder estar cantando Vai lá no meu Instagram Vai estar passando aqui na tela A fotinha aqui, esse canto aqui vai estar aparecendo A foto do meu Instagram E aqui vai estar escrito o nome Vão lá, me seguem lá Deixem perguntas em fotos Eu vou postar uma foto lá E eu espero que vocês deixem perguntinhas na foto Pra mim estar respondendo aqui E dando sugestão de música nos comentários Então pessoal, se você já gostou do vídeo Deixe seu like Se você não é inscrito, se inscreva no canal pra estar me ajudando Gente, eu me perdoe o barulho que eu estava fazendo Porque a minha irmã está aqui me perturbando E a minha amiga ela está do lado Então gente, espero que vocês tenham gostado Deixe o like, se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todas as notificações Vão lá, vou deixar minhas redes sociais Na descrição do vídeo Vou deixar o link do playback na descrição do vídeo Vou deixar a letra da música na descrição do vídeo Vou deixar o link do canal do meu namorado Que é Gabriel 4222 E deixar o link do canal do meu irmão Que é Yuri 52 Vão lá gente, curta os vídeos lá O Gabriel bota vídeo sobre trilha de bicicleta E Yuri sobre qualquer coisa Então pessoal, esse já é o vídeo Já deixa o like, se inscreva no canal E é isso Um beijão pra vocês Amo muito vocês